Este quadro tem pra vender na plenitude. Agora o conjunto sofá de dois e três lugares, em couro e em camussa, você sabe que tem. Aliás, a novidade pra janeiro. Como é que é, Cedra? Exatamente. Agora em dezembro você pode programar a sua compra, o recebimento do seu móvel pra janeiro e começa a pagar em três vezes sem juros, só a partir de janeiro. A primeira parcela só em janeiro. Gostei disso. Agora vem cá, rapidinho. Vamos mostrar esta sala de jantar com seis cadeiras. Pode ser padrão em buia ou marfim ou precinta bom. Exatamente. A mesa com seis cadeiras. Também pode escolher o assento da cadeira, outras cores. Entrega em 48 horas. Este daqui a gente tem entrega imediata pra você fazer sua seia de Natal. R$ 1.490,00 em três vezes sem juros. Vamos andando. Enquanto isso, nós vamos fazer um tour juntinhos aqui na plenitude. Você vê que tem várias opções, tem poltronas, tem sofá reclinável, que é a marca registrada já da plenitude. Exatamente. Tem sofá convencional como este daqui em camussa italiana, conjunto de dois e três lugares, R$ 990,00 em três vezes sem juros. Pelo mesmo preço, aquele azul royal que está ali na frente. R$ 990,00, César. Em três vezes sem juros. E pelo mesmo preço, também R$ 990,00, esse sofá reclinável é de dois lugares. Deixa o Cláudio mostrar ali pra gente. Mostra ali, Cláudio. O sofá de dois lugares reclinável, os dois assentos reclinam, também R$ 990,00. Em três vezes sem juros, você pode programar a entrega pra janeiro e começar a pagar só a partir de janeiro. Mais uma opção rapidinho. Vai, vou mostrar o quê? A poltrona ou o sofá agora? Pode ser essa poltrona reclinável. A poltrona reclinável, ó, esta aqui. Mostra pra gente. Oi, ela gira. Ela é giratória, com balanço e detalhe, olha, reclinável também. Olha o conforto dessa poltrona. Quanto custa? R$ 990,00. Eba! Em três vezes sem juros, o amor se está virando. Em três vezes sem juros, aqui na Plenitude. Telefone 0800. 0800 1249 90. Plenitude. Eba! 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 Obrigado.